Meu nome é Giovana, eu tenho 15 anos e sou uma garota brilhante há exatamente um ano. O projeto veio para mudar a minha vida porque eu era uma menina que tinha autoestima muito baixa, eu tinha desistido dos meus sonhos e não acreditava mais que eu poderia chegar onde eu queria, que é ser uma advogada. E quando o projeto chegou na minha escola, ele me ensinou que eu posso, que eu posso chegar. Eu não era empenhada nos meus estudos, eu tinha desistido porque eu achava que eu já não ia mais conseguir e o projeto me ensinou que eu posso, que eu consigo, que eu não posso desistir daquilo que me faz bem, daquilo que me incentiva a ser uma mulher melhor no dia de amanhã, a ter uma família estruturada. E o projeto veio para mudar a minha vida, por isso que eu quero que o projeto alcance meninas assim como eu era, para mostrar para elas que elas têm que ter um futuro melhor e que elas podem ter um futuro melhor. Bom, aqui no bairro tem vários tipos de pessoas, tanto ruins quanto boas. E aqui eu conheço muitas pessoas que precisam de um novo sonho, de um novo incentivo, para que eles possam voltar a acreditar, porque muitas das pessoas aqui deixaram de acreditar, desistiram delas mesmas, desistiram de ser alguém na vida. E aqui tem muitas pessoas boas, muitas pessoas que lutam pelo que querem, guerreiras, e que desacreditaram simplesmente por ninguém acreditar nelas. Eu quero muito que o projeto Garotos Brilhantes cresça, para que cheguem a meninas que precisam, da mesma forma que eu precisei, para que chegue a esse amor, essa união que o projeto oferece e que meninas possam ser alcançadas.